Pra mim todos fecham a porta, acho que pra ele me alegria pouco importa Minha tristeza é evidente, meu futuro está aparente Que uma vez me falaram Fala aí seus variados, já sabe, já faz o sinal da gang bem bolado Li o cofre trazendo os reacts pesados aqui no canal variado Sempre depois das 6 horas do trabalho, trazendo hit atrás de hit E a curta já se inscreve, vem fazer parte da gang Quanto mais gente, mais like, mais longe do trabalho vocês vão Então, já sabe, canal feito pra fortalecer, de pequeno recurso Mas de grande coração aí, feito pra vocês, papitos E trago pra vocês o som aí, do moleque Kauan001 Aí pediu no Instagram pra trazer o som dele Klaizin, aí o Klaizin, nome da música Alone, produzido por Mars Klaizin, aí, Klaizin Alone é o nome da música, produzido por Mars Não sei se tá certa a pronúncia, moleque, me desculpa aí se eu errei a pronúncia Porque aqui o canal variado, a gente é, como eu disse, um pouco aí desnorteado Mas bora ouvir o hit pesado, Alone em 3, em 2 e 1 Corrente brilhante, relógio estralando, copo cheio E armado até os dentes, trazendo e é consciente Ah, let's kill it Que adianta, portar o mais top do zayphone Sei lá no fundo, você ainda se sente Alone E todos criticam porque eu não fui na rave Tão me chamando Até de curto Falou e ninguém se importa Pra mim todos fecham a porta Acho que pra eles minha alegria pouco importa Minha tristeza é evidente Meu futuro está aparente Que uma vez me falaram Que um abraço saveram Mas quando eu tô com depressão Ninguém conforta o meu coração Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Ah, porque será que todos querem me atacar? Sério, mano Acho que não vai dar pra suportar Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah O mundo tem muita falsidade Eles culpam Deus, mas não tem coragem Abre os anos, chega a verdade O mulher que fala mal de homem O homem que fala mal de uma mulher Mas não tem coragem De ajuda quem passa fome Aí dando o celular pro filho Quem não sabe nem anda Mas não tem coragem De chamar quem precisa pro jantar E do que adianta Portal mais top dos iPhone Se lá no fundo Você ainda se sente alone E essa A verdade nua e crua Enquanto se surfa no rap de outras pessoas É mais um ano que Tá passando o frão na rua Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah E está aí seus variados, Cleizinho aí, Cleizinho na voz, Alô, moleque K101, tá aí o som, você pediu o teu som, vamos ao análise, vamos ao análise, aqui o canal dá o palpite, a opinião e o que precisa melhorar, o que precisa fazer, moleque, o beat aí tá insano, a tua voz precisa você um pouco se soltar, como assim? Encaixa a tua voz num beat mais estiloso, como assim, uma pegada mais animada, a tua voz é boa, o teu timbre é bom de voz, mas esse beat está excelente, só que não encaixou perfeitamente com a tua voz, se você colocar a tua voz com um beat aí, com uma vibe mais dançante, vai vir som pesado, moleque, faz um som aí com um beat mais vibrante, Aí um beat mais energético que você vai ver, que vai vir hit, e como eu falei pra vocês, eu não sou um crítico musical, galera, eu não sou nenhum jurado do The Voice, eu não sou nenhum empresário musical aí pra dar opinião, eu só dou a sugestão, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, eu entendo pouco de música, eu procuro ver as coisas aqui na internet de música, Pra trazer aqui conteúdos pra fortalecer e ajudar vocês, veja, aqui tem vários sons no canal que eu trouxe, que os moleques estão evoluindo a cada dia mais, usando as argumentações, usando a direção que a gente tá dando aqui, é pouquinho, mas os moleques estão evoluindo com a direção que a gente dá, é pouca direção, mas os moleques estão trazendo sons pesados, E se você colocar a tua voz com o timbre que você tem, com um beat, uma vibe e uma energia, um beat dançante, a tua voz vai ficar em par, 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 com o beat, vai sair hit, então já curte, se inscreve, e foi pra tirar a gangue, canal variado, foi pra fortalecer, não desiste moleque, talento você tem, só aprimorar, E que com certeza, logo mais, tu vai lançar, um outro hit aí, pra nós, let's get it!